Ela quer voltar Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem prestou Meu coração Não vai ser prego Não vai ser prego Não vai ser prego Sempre batendo e Para que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martele Sempre batendo e Pô, pô, pô Se você Acaba me perdendo Ela quer voltar E pedir o perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Sem descontar em mim Sua frustração Não é justo eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem prestou Conta comigo, vem Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martele Sempre batendo e Para que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martele Sempre batendo e Pô, pô, pô Assim você Acaba me perdendo Quem gostou pode fazer barulho Como é que cancela? Depois que atendeu Eu perdi a razão Não era a sua voz Que atendeu do outro lado Quando percebi Seu novo namorado E o outro lado da cama Já estava ocupado Aí já era Como é que cancela? Como é que cancela? Vem! Pra quem digitou O número da mão da sua vida E quase infartou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela O desconhecido Agora sou eu João João É pra vir, já Gostei Ó Como é que cancela? Aquela ligação Que me deixou ser com elas Depois que atendeu Depois que atendeu Eu perdi a razão Não era a sua voz Que atendeu do outro lado Quando percebi Seu novo namorado O outro lado da cama Já estava ocupado Aí já era Como é que cancela? Como é que cancela? Como é que cancela? Vem! Pra quem digitou O número da mão da sua vida E quase infartou Com aquela voz Desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela O desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou O número da mão da sua vida E quase infartou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Eu bebi demais, eu virei a cabeça De um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso, nada disso Se fosse mil desejos pra realizar Os mil pedidos seriam pra ela voltar Gênio da latinha, nessa brecha que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Gênio da latinha, nessa brecha que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim Eu bebi demais, eu virei a cabeça Tem um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso, nada disso Se fosse mil desejos eu vou te pedir Se fosse mil desejos pra realizar O primeiro é que ela volte pra mim O primeiro é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim O primeiro é que ela volte pra mim Volte pra mim Eu não tava pronto 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 pra te ver Eu não tava pronto pra te ver Me desestabilizou de vez, tá recente demais Acabou o luto imenso, eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar, subi pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá, você veio logo aqui, bebê Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu tomar, te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver Tá recente demais Acabou o luto imenso Eu não tava pronto pra te ver Vamos cantar comigo essa música Joguei as nossas vozes na lixeira Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os cumbis pra beber Me dói, me dói falar em beber Meu coração clonou meu chip E sobra te avisar Se essa noite eu te ligar Então salta a voz, vem! Chegará a vovada pra mim Aquear a mim Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Aquear a mim Tô evitando os lugares pra não te ver Rejeitando os cumbis pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Se essa noite eu te ligar Chegará a vovada pra mim Aquear a mim Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Aquear a mim Se essa noite eu te perdi Cercando de madrugada Chegará a vovada pra mim Chegará a vovada pra mim Aquear a mim Dizendo ainda te amo Te amo, te amo, te amo Aquear a mim 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 Agora todo mundo canta com a gente, salta a voz, vem! A galera tem uma rocha também aqui, canta com a gente, vem! Você tem que achar o meu coração, me fez chorar, e me deixando o peito sem sair, E se ove e tem fora, fora, o amor não implora, que o homem não soara, se ove e tem fora, Agora a mala já tá lá fora. Coloco ao vivo no estúdio de verão. Você foi a culpada, desse amor se acabando, Você me fez morrer na minha vida, Você que machucou meu coração, me fez chorar, e me deixou no peito sem saída, Você que machucou meu coração, me deixou no peito sem sair, Você que machucou meu coração, me deixou no peito sem sair, Você que machucou meu coração, me deixou no peito sem sair, Por que? Eu quero lembrar agora, estou indo embora agora, a mala já tá lá fora. Eu vou lembrar agora, estou indo embora agora, Fala do Ao Vivo, no Estrádio de Verão. Na moral. Me deixe aqui, com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver. Sou complicado, louco e consequente, os meus defeitos você finge que não é. Vou me ver chorar, vou me ver se manter. Vem! Mas não me engano, me vai com a certeza de que eu não vou você. Prefiro me acabar desse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar pra cá. Então salta a vasca comigo agora, vem, vem. Não vá brincar, não vá, 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 não vá. Não vá brincar, não vá, não vá, não vá. Com o final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências, posso ser julgado Oh, paixão daí! Paradinho! Mandei como, né? Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar com a garra Agora solta a voz com a gente, solta a voz com a gente Todo mundo cantando, vem, vem Não vá brincar Deixa baixinho É bem melhor Pra que se machucar? Pra que se machucar? Pra que se machucar? Obrigado, amor Obrigado, amor Quem gostou pode fazer barulho Essa é a doida, Budinho Ah, essa? Essa é a doida A outra não Também, né? Faz parte também da seleção aí Massacre Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor Só Só Se tiver que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei Pra terminar Nós Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida Pode E talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu vencendo tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor eu ir Assim Melhor eu ir 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 Tchau Melhor o final Melhor o final Melhor assim Assim Melhor eu ir 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 Noia Melhor eu ir Eu planejando Melhor eu ir Você também foi morável e distante de mim Você nem que podia me morar aqui No cantinho mesmo seu, no pertinho de eu Dividindo o quartinho Eu já tava saindo na rua de trás Um breguinho no chão, e se você não vai Eu tava tão feliz, indo ver na creposa E eu sempre quis Negatente o pedido que eu te fiz Vem de culpa e meu amor Que o pneu na minha CG furou E eu não tô podendo te buscar A passagem eu vou parar Vem de culpa e meu amor Velha fase bate do motor Pior fica se te amar Quem gostou pode fazer barulho Peça pra encher lembrar Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Vem de culpa e meu amor Fui mais um das suas mãos Não sei se por carência Eu falo que eu não vi O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Salvador Que pena Só eu senti amor Só eu senti amor Salvador Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um das suas mãos Não sei se por carência Eu falo que eu não vi Só sei o que vem O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Salvador Fui mais um das suas mãos Não sei se por carência Eu falo que eu não vi Só sei que eu senti amor Vida, só eu senti amor Só eu senti amor Eu só lembro né Bora Através desse veio um comunicado Que quem me chamava de amor semana passada veio a me largar E por interpério de alguém, a noite de ontem foi notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Salvador Eu venho a público manifestar minha indignação Não tá de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me drogado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Não tá de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me drogado Eu saí prejudicado Através desse vinha comunicar E quem me chamava de amor semana passada Veia me largar E por intermédio de alguém A noite de ontem foi notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana e pouco de máscara tem me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana e pouco de máscara tem me trocado Eu saí prejudicado Salve-Va-Dó 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 V-A-Dó Tá doendo é, tá chorando é Tá doendo é Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais, tanta ingratidão Eu fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Tá doendo é Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Tá doendo é Enfeito, enfeito Tá doendo é, tá chorando é Todo mastiga a pouco, fale quem adentrou Tá doendo é, tá chorando é Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais, tanta ingratidão Nem diguei o seu amor Nem diguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é, tá chorando é Todo mastiga a pouco, fale quem adentrou Tá doendo é, tá chorando é Enfeito, enfeito Tá doendo é Tá doendo é, tá chorando é Enfeito, enfeito Tá doendo é, tá chorando é A vergança do amor A base tá tocando pra caramba Aê Pablo Vamos relembrar, vamos relembrar Olho do espelho Fica uma esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho da janela e vejo a lua Drelho das estrelas, vento a soltar Meu Deus, me diga por favor Como posso a encontrar? Vem! 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 Foi tão bom te encontrar Do mar Do mar Foi tão bom te encontrar Do mar Vindo como a flor do mar Doce como o mel da flor No banco da praça estava a pensar Vem uma esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Vem! Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Sua boca Seus olhos fechados são O meu maior momento de silêncio Sua pele, suas mãos que passeiam em mim Igual ao vento torta, volta de ovário Mil motivos pra te amar Quanto tempo procurei Mil motivos pra te amar Cristina Um dia invade meu quarto, nem percebo Que as horas que passamos juntos foram segundos Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Se às vezes eu me encarar Tentando me encontrar Não ligue Ou não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Asas lindas Asas lindas Que pedrada, hein, Dilma? Salvador é frio, hein? Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar Diz No fim do arco-íris vai estar Eu vou te procurar aonde for Salve E acaba de ver com essa dor Salve No fim do arco-íris vai estar Salve Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você Já não aguento mais Já não aguento mais Deixa baixinho Deixa baixinho Eu quero ver só vocês Só vocês Eu vou te procurar Do nosso amor No fim do arco-íris vai estar Do nosso amor Do nosso amor Tá combinado assim A gente vai dar o tempo Quando precisar de mim Faz de contas que não vou sofrer Não diga nada Siga o seu coração Siga o seu coração Não diga nada Só Deus Só Deus sabe o quanto Que eu cuidei desse jardim Você vai voar pra longe Faz certeza Quando bater saudade Vai voltar pra mim Acho que eu não fico mais Tá faltando o quê? Faz de contas que não vou sofrer 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 Como diz o quê? Como diz a música Acho o quê? Essa também é bacana, né? Vamos embora Na moral Deixa comigo Vou falar agora Pabllo ao vivo Na sua Salvador João Fabio Pabllo ao vivo Na sua Salvador FM No telefone você tem coragem de dizer Que não me ama e que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz mostrava o seu corpo trem Você tá com o seu corpo tremendo e que por mim não sente mais prazer Mandou o seu corpo tremendo e que por mim não sente mais prazer Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão E aí E essa doida também, né? E essa doida é o seu corpo tremendo e que por mim não sente mais prazer E o seu corpo tremendo e que por mim não sente mais prazer E aí Mandou o seu corpo tremendo e que por mim não sente mais prazer Deixa baixinho Deixa só a galera cantar com a gente agora Só vocês, só vocês Vem Pabllo ao vivo Que é por mim que por mim não sente mais prazer Resolve de uma vez essa indecisão Mais uma vez, vem Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Que é por Resolve de uma vez essa indecidão Para de ficar mentindo Para de ficar mentindo Pro seu coração Vocês são demais, hein? Boa, 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 boa Fala pro Alvigo Na da Salvatória FM Olha o nosso sofá Na caixão de túnel A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai A mega cena da virada Que você perdeu A mega cena da virada A mega cena da virada Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Atenda Escute um pouco Me entenda Eu sei que o povo Comenta A nossa separação É fato Quando o sofrendo calado Escute o meu desabato Quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar Agora com vocês Vem, vem Faz o que? No estúdio de verão Quando estou em seu abraço Tu me acorda o reino Em sangue azul Cole agora a sua boca E me faz Pilu, pilu, pilu Se você não chegou A lugar nenhum Me deras uma chance O nosso amor Não é como Não ser mais um Pilu, 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 pilu É fato Quando o sofrendo calado Escute o meu desabato Quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão Deixa baixinho Deixa só a galera cantar com a gente Vem Como um creme Eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano Gosto quando encosta Em meu nariz E faz Quando estou em seu abraço Tu me acorda o reino Cole agora a sua boca E me faz Pilu, 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 pilu Se você não chegou A lugar nenhum Me deras uma chance O nosso amor foi a comum Continua na hora sério Prometo não ser mais um Pilu, pilu, pilu Pilu Yeah, yeah Eu pilu, pilu, pilu Pilu Ao vivo na Salvador Boa essa, hein? Eu sei Que não é fácil Esquecer a quem Que a gente ama Mas também Não vai não verão Viver com alguém da trás De que não nos dá valor Eu sei Eu sei Que a gente não manda no coração Por quê? Diz Por quê? Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei Que não é fácil Esquecer a quem Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver com a vida atrás De que não nos dá valor Vem! Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Vou deixar baixinho Eu quero aqui só vocês Só vocês Vem! Salve! Vá! Que a gente não manda no coração Que a gente não manda no coração Que a gente não manda no coração Para não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora também Essa é a dúvida Mais um fim de semana Os bares lotados Eu tentando ligar Meus amigos ligando Eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo sua boca Mas não posso te beijar O teu olhar fixamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a velha roupa pra te ver Mudei meu porte de cabelo Pra te impressionar Já saquei que nessa noite vai chover Também no meu olhar Só preciso de uma De uma boa coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Eu coração não te esquece Eu coração não te esquece Eu coração não te esquece Faço o seu lembrar de mim Só preciso de uma boa coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de malar Porque assim Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você pensa eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa e o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu É com você, vem Que alguém nesse universo um dia vá te amar Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você É com vocês, vem Já que você disse Vou procurar alguém pra me fazer feliz Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença Também já cansei Segue sua vida Vai me deixe em paz Mas isso vai passar Na vida tudo passa e o seu amor não vou mais implorar Só espero que você Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Já que você disse que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Já que você não quis Tomara Que ele nunca faz o que você me fez Da sua indiferença Talvez já cansei Segue sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais Vamos ao vivo num estúdio de verão Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sou de acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem pirata Sem destino, sem destino Anda comigo, vem! Sopro, sono e choro O trio parado O trio parado E aquela multidém Caraca! Foi de louco, foi de louco, foi de louco Você presenciou isso, Dino? Um pequeno mansebo Mas presentei Eu assisti esse momento Tive a honra de assistir esse momento Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem pirata Sem destino, sem destino Quero ver você Vem, vem! Vem, 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 vem Sopro, sono e choro Vem, 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 vem Ah, baby Vem, 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 vem Vem, 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 vem Sem você eu morro Socorro Baby, baby, baby Sopro, sono e choro Baby, baby, baby Ah, baby Te adoro Baby, baby, baby Se você eu morro Baby, baby, baby Socorro Vamos tentar fazer Larry B agora Pedido, né? Vamos tentar fazer agora É porque tem muito tempo que eu não canto essas músicas Larry B, Larry B, lá de Canecer, vai Se a gente é um bem-fazeiro Te fez se tornar o que é Às vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como louco faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu Me matando de desejo Você é um presente de Deus Morando na minha Então canta com a gente, vem, vem Leribê Leribê Você é dona do meu corpo Leribê 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 Vinte e quatro horas por dia Esperando só pra te ver E nem por um instante Claro de querer você Se algum dia você chorar E se preocupe eu vou estar Juntinho de ti Para te pegar no colo Te dar um... deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Deixa a galera cantar comigo, vem Morando na minha Pabllo ao vivo É dona do meu Quando eu penso em você Agora canta forte, todo mundo junto agora, todo mundo vem Lady B Você é dona do meu corpo Você é dona do meu corpo Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Segura aí, segura as coisas Vamos tentar, vamos tentar Desapeguei e depois a gente joga Desfazer das lembranças que o tempo Agora é bola pra frente o que eu quero Seus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dor Que não há arrependimento Da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade E um novo sentimento É com você, filho! Eu! Eu também voltei Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Eu desapeguei Eu mandei Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir O desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz Agora é bola pra frente o que eu quero É ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechó O profeta falando grave no contrapágio E ébano ceglados E o que tiver no arrependimento E o novo sentimento E o novo sentimento Vem de vale Eu digo Eu mandei Eu mandei Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Não posso Não posso um peixe triste Porque me mata Teu semblante infeliz Meu doce amor E causa apenas um pranto Que tu derrama E te enche E te enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Que tristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor Juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Não amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me promete Sobre o meu peito inerte De deixar cair Todo Pranto que mostra Sua tristeza Para que todos saibam Do seu querer E se morreres primeiro Eu lhe prometo Que escreverei Que escreverei a glória Com minha alma cheia Escreverei com sangue Com tinta sangue Coração Não posso ver de triste Porque me mata Teu semblante infeliz Meu doce amor Que causa apenas Um pranto Que tu derramas E te enches de angústias Meu coração Eu sofro mais que tudo Que te entristece Que te entristece Não quero que a incerteza Nós dois Amor juramos E se os mortos E se os mortos amam Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito Sobre o meu peito inerte Deixar cair Todo Pranto que mostra Sua tristeza Para que todos saibam Do seu querer E se eu morrer primeiro Eu lhe prometo Eu lhe prometo Que escreverei a história Com minha alma cheia De sentimento Escreverei com sangue Com tinta sangue No coração Escreverei com sangue No coração Vamos embora Vamos embora Papo ao vivo Tchau, tchau Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive varagem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Rejeitando os convites pra beber Me dói falar e beber Beber era como eu chamava você Se essa noite eu te ligar Não atenda Cerca a última madrugada Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi A guiar a mim Tô evitando os lugares pra não te ver Rejeitando os confins pra beber Me dói, me dói falar e beber Meu coração clonou meu chip E só pra te avistar Se essa noite eu te ligar Vem Se é caso de madrugada Chegaram com falta pra mim Dizendo ainda te amo Te amo, te amo Alguém sabe que eu te perdi Pra guiaram-me Sal Vá 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 Veja minha boca Eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido Vim me procurar Eu já sei o que dizer Pega as suas coisas Pode vir pra cá Sou eu, sou defensor E vou te proteger Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que vou te dizer Você bate e maltraca Sabe eu dou o que ela quer Fazer Beija minha boca Eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Então deixa seu marido Vim me procurar Pega as suas coisas Pode vir pra cá Sou eu, sou defensor E vou te proteger E eu soube aproveitar Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que vou te dizer Você bate e maltraca Eu dou o que ela quer Fazer Fazer Obrigado gente Obrigado pelo caro de vocês Pela presença E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.